Quais que seriam caracteres diagnósticos da família Malvassin, que incluem os cacaus, os baobás, os hibiscos, todo mundo? O que que todos esses representantes teriam em comum? A gente ainda não sabe muito bem, a ciência ainda não entende muito bem quais seriam caracteres definitivos, que a gente chama até de sinapomorfias, ou novidades evolutivas, exclusivas desse grupo. Mas a gente tem alguns caracteres que, como os tricomas estrelados, seriam diagnósticos. Então você olha, vai juntando essas evidências e a sua chance de acertar a identificação vai aumentando dentro das Malvassin, se você chutar uma Malvassin. Então se você for no campo e se deparar com uma planta, com flor e fruto, que tem tricomas estrelados, ah, você viu lá e aí pode ser que seja uma Malvalis, uma Malvassin. Como que eu vou confirmar isso? Vou ver outros caracteres. Como, por exemplo, a presença de folhas actinódromas. Muitos representantes da família Malvassin têm essas folhas actinódromas, que são o quê? Aquelas folhas que têm três ou mais nervuras emergindo da base da folha. Isso é muito característico da família, não são todas as espécies da família que tem, imagina, temos muitas exceções. Mas isso é diagnóstico, você olha, é uma evidência. Outra característica que é interessante, mas que, de novo, não é universal, é a presença desse tal epicálice. Então se você for no campo e se deparar com uma florzinha dessa bonitinha, que tem o cálice, certo? Que você consegue diferenciar a corola e o androceurgineseu, você vai ver que tem um pedacinho que ficou de fora. São essas estruturas aqui, que são folhas modificadas. Elas são chamadas de bractéolas e elas constituem o chamado epicálice. Então é um conjunto de folhas, aqui de novo, também com o exemplo de hibiscos, um conjunto de brácteas, de folhas modificadas, bractéolas, na verdade, que envolvem o botão floral. Isso é super característico também das malváceas, mas não, são todas que têm. São alguns representantes importantes, como vamos ver mais pra frente. Outro caractere interessante é a presença dessa produção de mucilagem, que eu falei anteriormente, mas muitas malváceas têm a presença desse tecido glandular na base das cépalas. Não dá pra você ver, em muitos casos, visível a olho nu, mas isso é super presente na maioria das malváceas. Isso é um indicativo até de que seja um caráter realmente universal. Mas, de novo, a gente ainda não entende muito bem quais seriam caracteres 100%, que estariam 100% dessas plantas. A maioria tem, mas sempre tem as várias exceções. Então, você vai juntando esses caracteres no campo, tricomas estrelados, folhas actinódromas, pode encontrar um epicalice, você vai ver que as flores produzem uma mucilagem, se você quebra elas. Aí você vai juntando as peças e vai aumentando as suas chances de acertar a identificação.